E os beneficiários do Bolsa Família com filhos entre 6 e 17 anos que irão trocar de escola agora em 2014 devem comunicar a mudança ao setor responsável pelo programa no seu município que pode ser a Prefeitura ou Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. A comunicação das alterações é fundamental para que o acompanhamento da frequência escolar seja feito corretamente e também para que o benefício continue sendo pago. Manter os filhos matriculados e frequentando as aulas é um dos compromissos que os beneficiários assumem ao serem incluídos no Bolsa Família.